Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui é o Loja do C e voltei aqui com mais um vídeo dessa vez que estou jogando aqui GTA V com uma corridinha neurótica de motos, uma daquelas que faz parkour E estou com um problema miserável, velho, minha moto está acelerando sozinha, porra, eu tomei uma porrada aqui, e a questão de... do controle, aí parou, parou nada, eu fiquei engaixado aqui eu acho Deixa eu restaurar, bugou aqui, ó, moto, olha aqui a moto, apertando sozinha, ó, não estou apertando nada, ela está indo sozinha Vai ser uma pista bem difícil Ainda mais que a gente não tem freio, tá ligado? Na verdade, freio tem É, eu tenho que ficar apertando o ar Vamos ver se vai... e não foi Cara, impossível isso, cara, como é que a gente vai fazer aquilo ali? Ó, acelera Acelera, acelera, filho Acelerou, tá bom Vamos dar a volta Certo Certo Eu só tenho que apertar a buzina, mais nada Cusão Ó Vamos apertar a buzina, hein Ó Foi Agora foi Não foi Impossível, Lucas O problema não é nem o acelerador É o acelerador Aí tem um cara ali que está preso Falando que não sai da primeira É igual a gente Está junto comigo, velho Com certeza Essa daqui é a primeira É porque a gente pegou bate De repente é bate Ó, vamos ver Agora foi certinho Fui certinho Peguei Não Ah, não Está acelerando Sozinho Lucas Eu estou apertando o ar para restaurar Mas esqueci que é triângulo Ai, meu Deus do céu Como é que eu vou fazer isso Mas vai Agora vai Foda-se Agora foi Peguei Chupa teu Chupa, louco Aí Não foi só eu que passei agora, não Vamos ver se eu consigo ficar vivo Consegui ficar vivo É, negão Vamos lá Pegar Nice Peguei Terceiro lugar É, não estou tão ruim esse não Estou tão ruim esse não Vamos freando Eita Tem mais um desafio aqui Meu Deus Mas daqui Dá para dar uma roubada Só pegar por aqui Virar aqui Entendeu? E a gente vira ali de novo Nossa Pronto Roubei Aqui Beleza O ruim, cara É que está acelerando sozinho O leque Vamos ver se eu consigo chegar perto do primeiro e do terceiro Ah, o primeiro já terminou Eu estou pontos Não, estou um minuto do segundo, leque Depende se o segundo ficar preso Eu consigo terminar Chegar nele Se tiver mais alguma treta por aqui, né Mas eu não tenho certeza não Vou ver aqui, ó Vamos ver Vambora Dá uma esfriadinha básica, né Nossa, ainda tem uma corrida Bem maneira Depois do Desse Desse negócio Aquilo ali, cara Não é difícil Aquilo lá não era difícil O problema é que na hora de buzinar Eu apertava para um lado Ou para o outro, entendeu Eu acabava indo para uma direção Que não era para ir E Por estar acelerando sozinho Fica pior, leque Fica pior Mas até que eu estou conseguindo fazer a corrida de boa Não está Aí, segundo lugar, terminou Eu sou Eu estou na faixa do NC Eu que Vou dar a NC agora Então, quer dizer É só a corrida agora Com certeza Vai ter nenhuma dificuldade não Mais nada para fazer Vai ter não Com certeza Eita, troço Não Ué Alguém quitou O cara saiu Começou o NC Cambada Meu Deus do céu Não, não Não, na moral, velho Eu passei, leque Falta Ah, falta muito Checkpoints ainda Ah, velho Vou tomar NC Porque o cara quitou, velho Ah, mentira isso Mentira isso, velho Ah, não 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 Não, não Ah Qual foi, Lucas Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like aí se gostou Favor Isso para ajudar na divulgação E é isso aí Abraço Fica Com Deus Que foi